A segurança foi reforçada no município de Viseu, a 300 quilômetros de Belém, no Pará. Moradores revoltados com a morte de um adolescente, baleado por um policial militar, invadiram a delegacia e incendiaram o fórum da cidade. O promotor de justiça e o juiz da cidade de Viseu estão em Belém para tentar pedir ajuda ao Tribunal de Justiça do Pará e ao Ministério Público Estadual. 70 policiais foram enviados à cidade de Viseu para tentar conter o índice de violência. Sete pessoas estão presas. A violência começou depois de que um jovem de 17 anos foi morto pela polícia. Segundo os policiais, ele estava acompanhado de outros três homens e eles estariam consumindo drogas. O fórum da cidade foi incendiado. A delegacia é invadida pelos populares e os presos foram libertados. Neste momento, a situação está controlada no município de Viseu. André França, de Belém do Pará, para Record News.